Música A frente parlamentar de combate aos crimes agropecuários lança uma campanha de mobilização pela denúncia de crimes rurais. São os crimes comuns de insegurança que migram das grandes cidades para o interior e áreas rurais. E ainda os específicos, como o abjeato, roubo de gado e também de ovinos, pela facilidade do abate e transporte. É um animal pequeno, onde tu abate ele, tira as vísceras, ele fica leve, tu pode levar até um ou dois em cima de uma bicicleta. Então, isso aí está havendo, desde essa pequena quantidade até quantidades maiores, que são levadas em carro, caminhões. Nas lavouras, o principal foco do crime organizado são os insumos agrícolas, pelo alto valor agregado. A gente aposta muito em trabalho de inteligência por parte das forças de segurança, porque esses produtos são invariavelmente encomendados. São roubados em larga escala, são quadrilhas altamente especializadas, que invadem depósitos e levam cifras assombrosas. E esses produtos certamente têm um destino já, porque em determinadas épocas é um produto que se usa sazonalmente, então os depósitos estão cheios. A campanha lançada pela frente parlamentar na Assembleia tem como objetivo mobilizar, através das entidades e sindicatos, os produtores rurais, para que façam os registros de ocorrência dos crimes. Já são duas as delegacias especializadas em Bagé e Uruguaiana. A Polícia Civil Gaúcha desarticulou, em pouco mais de um ano, 28 quadrilhas e prendeu quase 200 pessoas. A partir do momento que nós temos delegacias especializadas, elas vão tratar única e exclusivamente dos crimes rurais e do abjato. Portanto, quanto maior o número de informações, o registro de ocorrências, quanto mais precisam forem essas informações incompatíveis com a realidade, maior e mais organizado será o enfrentamento ao crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto